Eu achei isso aqui no YouTube e achei interessante compartilhar com vocês que é a tática do Palmeiras de Abel Ferreira no PES, no caso no PES 2021. Cara, eu tenho muita saudade de alguns PES aí, tá? O PES 18 especialmente, eu tenho um carinho muito grande, o 19, agora tá um negócio meio complicado. Mas ó, o canal que fez isso aqui é o João Hero EC, eu vou deixar o link na descrição, eu já vou aqui me inscrever, então você vai lá, acessa o canal desse querido e se inscreve também. Vamos ver aí como que ele montou a estratégia do, a tática aí, né, do Palmeiras de Abel Ferreira. Não será possível a gente vê-la amanhã, né, contra o Serro, até porque o Palmeiras tá com algum, terá algumas alterações aí. Mas, vamos ver aí como que ele montou, né, como que ele deixa certinho aí. Primeiro tá, né, o time titular aí, é o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Mike Piqueires, Gabriel Meninas, Rafael, Dudu, Veiga, Arthur e Rony, que é o que tem jogada, né. E as peças aqui no banco de reservas, Marcelo Lomba, Luan, Vanderlan, Marcos Rocha, Fabinho, Richard Hills, John John, Bruno Tabata, Bruno Lopes, Rafael Navarro, Hendrick e Flaco Lopes, né. Não tenho naves aqui no banco, né, mas ó, ele deixou pronta a formação aí, e aí ele vai mexendo nos aspectos aqui, ó, tá ligado, ó, deixa eu ver, formação fluida. É isso que vai mexer? Vamos ver, formação fluida. Ah, tá, agora vai no instruções ofensivas, né, deixa eu ver, é, instruções ofensivas depois. Posse de bola no ataque, passe curto, né, ó, estilo ofensivo, posse de bola no ataque, provocador, passe curto, área de ataque ampla, posicionamento flexível, e alcance de apoio, vamos ver como que ele vai deixar, deixou ali no médio mesmo, passe curto isso. E agora instruções defensivas, pressão na frente, área de contenção ampla, pressão agressiva e a linha defensiva, ele deixou ali, vamos ver. É, deixou altinho ali, quase no meio campo ali, hein, é, estilo defensivo, e agora instruções avançadas. Falso ala, que é o falso 9 aí do Rony, né, ataque, ancoragem, deixa eu ver se ele mudou, só isso. Ah, coloca o Arthur ali, pra, pra essa bola aí, pra ele ali, né, é isso, deixa eu ver. Passou meio rápido aqui, aqui, ó, vamos voltar, faz tanto tempo que eu não jogo videogame que eu não sei nem onde que fica as paradas mais, véi. Mas, ó, é isso, ó, ancoragem, o jogador escolhido tem seus movimentos laterais para fora da posição restringidos. Por exemplo, seu centroavante vai manter uma posição mais centralizada, enquanto os alas não cortarão para dentro. Então, a ideia é deixar eles indo mais para fora, né, no caso do Arthur e do, 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 do que estão sempre bem abertos ali, né. Mas com a bola eles acabam cortando para dentro, né, só na, realmente a movimentação deles sem bola é mais aberta mesmo. Até para abrir as agas adversárias que geralmente vêm e fazem um ferrole contra a gente, né. Então, ficou o Arthur ali aberto, a defesa não deixou nada aqui e ficou assim, né. A formação aí, a tática do Abel Ferreira, para quem joga aí da PES e quiser montar, ó, pelo menos uma simulação aí é interessante, né, cara. E o Rony de Fausto 9, dá para testar aí os caras que vocês tanto reclamam que não entram? Colocar o Hendrick ali, talvez. É que, assim, esse PES 21 dele, com esses jogadores certinho aqui, provavelmente algum patch, né, mano. Porque não vai ter certinho, assim, mas achei interessante, mano, achei legal. E essa parte ali do Fausto 9, parte da ancoragem ali também, da hora pra caramba. Beleza? Comentem o que vocês acharam, se inscrevam no canal, eu vou deixar o canal dele ali também para vocês se inscreverem. Tamo junto.